E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um feature de arena no Plants vs Ombs 2 No vídeo de hoje, nós vamos aqui criar alguns decks para o torneio, né? Torneio, pelo que eu estou vendo, da Tripla Ervilha, certo? Aqui na arena da Mega Metal Ervilha, certo? Se você quiser ver as outras arenas que eu já completei, é só clicar no card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? E como sempre vem acontecendo, sempre no início do terceiro torneio, né? Tivemos aí o torneio da própria Mega Metal Ervilha, né? Depois veio o torneio da Tripla Ervilha, certo? Eu não lembro, ou do Tronco, enfim Mas estamos aqui no início do terceiro torneio e está aí, ó Saiu a missão épica da Levatata Essa planta, provavelmente, será a planta da próxima arena, beleza? Que começa daqui a umas duas semanas, certo? Então, ó, classe aí de mágica, né? Amanhã, galera, amanhã já vai ter vídeo testando ela pela primeira vez Vou ver como é que ela funciona, beleza? Amanhã vai ter vídeo aí Vamos lá, então? Bora Tá aí, ó Se puder, deixar o like, galera O like ajuda demais, beleza? Eu acho que ainda não começou a arena Não começou, então Vou adiantar aqui, já já eu volto aí Galera, no vídeo passado eu perguntei aí Eu fiz um vídeo um pouco diferente, né? Onde eu joguei todas as partidas sem acelerar, né? Aí eu perguntei a vocês se Eu continuava daquele jeito Ou se eu voltava do jeito antigo A maioria falou pra eu voltar do jeito antigo, certo? Aí eu vou fazer o seguinte Se eu fizer um deck aqui e o deck for mal demais Eu já vou cortar pro final Falando porque que o deck foi mal, beleza? Fiquei aqui em quinto, tá aí os prêmios, certo? Se o deck que eu fizer For um deck que precisa de muita atenção no gramado Eu vou junto com vocês aqui Se for um deck que, tipo, eu fiz lá E eu só vou ficar fazendo menta agora Eu posso falar com vocês, ó Só vou fazer menta Então eu vou acelerar Porque é só fazer menta, beleza? Então, vou fazer mais ou menos assim Pra, né? Algumas partidas eu jogar junto com vocês E outras eu acelerar O pessoal pediu pra eu voltar do jeito antigo A maioria aí da galera, beleza? Vamos lá então, ó Torneio da Triplervilha 3 minutos, 1200 sóis Vantagem é ervilha Desvantagem é perfurante Beleza? Aqui tá o torneio Que eu vou fazer vídeo também, né? Torneio reforçado E aqui o último torneio Que ainda não tem como ver muita coisa Tá aí Vamos lá então Tô sem nenhuma sequência de vitórias Temos que tentar chegar Pelo menos Na sexta vitória, né? Pra Ver a média de pontuação Tá Vamos ver como é que tá Ó O touro é complicado Essa daqui é complicadíssima Tem a galinha Tô vendo aqui atrás, ó Brincadeira, hein? Esse velhinho Se não matar Já era o campo Temos algumas coisas aqui O jogo O jogo deu uma ideia, né, galera? O jogo aqui falou, ó Toma esse mapa aí E faz isso aí É o que o jogo tá falando aqui Vamos ver, ó Eu vou criar primeiro um deck aqui Pra gente ver se Precisa produzir sol E também pra gente ver Se tem muito adubo Beleza? Já já eu volto aí Tô de volta, galera Vou começar aqui com um deck de ervilha Quer dizer De fogo, né? É... O que eu vou fazer? Sinceramente Eu acho que eu não vou tirar isso aí do campo Sem brincadeira Acho que eu vou deixar isso aí Pelo menos pra esse deck aqui Se eu fosse tirar Já tirava aqui de uma vez, né? Antes de começar a partida Antes de você dar o play Você aperta aqui pra você ver o campo Aperta aqui E você já tira Né? O que você Não vai usar Beleza? Eu vou deixar Porque sinceramente Enfim Você não vai me atrapalhar Eu acho que não vai me atrapalhar Posso fazer o deck Em volta disso aí Né? Posso fazer o deck assim, ó Assim Aí pego com o fogo aqui Eu vou fazer É... Essa Vinha aqui de fogo Que eu sempre esqueço o nome Por causa das galinhas Eu vi que tem zumbi da galinha Vamos junto aqui Não sei se vai ter muita galinha, né? Ó, tem três adubos aqui, galera De início Três adubos Beleza Tem o touro vindo ali Vou esperar um pouco Faz a menta Vamos ver se leva Ó, tá caindo o sol Mas... Nem não, né? Caiu um pouquinho aqui Vamos ver Vamos ver se vai precisar Fazer sol Vou usar aqui a menta explosiva Ó, tá vendo ali a galinha, ó? Vou carregar a menta aqui de novo Ó, com relação a adubo Veio três aqui embaixo Mas por enquanto Não veio nenhum dos zumbis Vamos esperar pra ver Ih, lá vem Ih, aí começou Que isso, Jô? Calma aí Eu quero fazer isso aqui, ó Pronto Aí é brincadeira, velho Calma, velhinho Esse velhinho Se não matar Já era o campo, né? Vou usar a adubo aqui E tentar levar ele logo Já temos um problema aí Com esse velhinho aí, mano É brincadeira, hein? É, galera Não tô vendo adubo Vindo dos zumbis, hein, velho Isso é muito ruim Ih, é muito velhinho, mano Nossa Opa Tem adubo vindo dos zumbis ali, ó Tem adubo vindo ali dos zumbis Então, beleza Menos mal Com relação à produção de sol Praticamente não tem, né, galera? Então, acho que vamos ter que produzir sol Talvez em um ou outro deck aí A gente não precise, mas Pelo que eu tô vendo Vamos ter que produzir Tá vindo adubo nos zumbis Menos mal isso aí, né, velho? Tá, acho que deu pra ver como é que funciona Vamos tentar a vitória? Será que a gente consegue aqui, mano? Tamo na primeira Acho que dá pra gente tentar a vitória aqui, velho Mesmo com o deck Não ir tão bem Esse adubo Vou explodir aqui Tá, vai dar pra vencer, né? Mano, tô vendo que O velhinho ali da Da ovelha É um problemão Infelizmente Eu vou ter que já começar a usar Acho que deck de ervilha, né? Pra já Tentar alguma coisa Eu vou ver ainda A gente vai testar o deck de ervilha ainda, né? Mas tá aí Deu pra ver mais ou menos Como é que funciona Tá aí 600 mil Não vou levar muito em consideração Né? A gente tava vendo como é que é o torneio Mano Enfim Complicado o velhinho, né? Pelo que eu tô vendo Vamos ter que produzir sol Se quiser um deck um pouco mais caro Vou fazer um deck aqui Já já eu volto Tô de volta, galera Vou fazer um deck aqui de canhão, né? O problema aqui, galera É É a galinha Esse deck tem Dificuldade de matar galinha Eu pegaria Acabei esquecendo Mas pegaria Dois juncos Colocou um junco aqui Outro aqui Pra eliminar problema de galinha Mas eu acabei esquecendo de pegar Um Dois Três Vou fazer um aqui embaixo Pra garantir um pouco mais aqui Vamos dar o play Eu vou ir nesse início junto com vocês Se eu conseguir montar o campo Aí eu acelero O vídeo Ó Ali travou Vamos com calma Você aqui Você aqui Aqui embaixo Menta Usa Acho que uma fileira de bomba Tá vendo a galinha Tá vendo a galinha vindo ali, ó Era pra eu ter pego O junco, tá? Ou alguma outra planta aí Que você quiser usar Que funcione bem Contra a galinha Beleza? Mas era pra eu ter pego Porque Esse deck tem dificuldade Contra a galinha Olha, aqui é o seguinte Aqui eu vou Continuar enchendo o campo Olha lá A galinha vindo Aí Brincadeira, mano Vou tentar segurar A produção de sol Tá top, né? Essa esquema aí Que vocês me ensinaram Funciona bem Outra coisa, né? Se você Fez um deck aí, galera Deixa aí nos comentários Beleza? Galera que tá assistindo Dê uma olhada nos comentários aí Com certeza vai ter deck Top de linha aí, beleza? Menta Obrigado Deixa eu pegar essa menta aqui Esse adubo, né? Vou usar na menta Mano, é muita galinha Olha ali em cima Olha É brincadeira, hein? Precisa de um junco aqui Pelo menos pra esse deck Tem deck E a planta principal dele Funciona bem Contra Galinha Então nem precisa Mas No caso desse deck aqui Precisa do junco aí Ou alguma outra planta Seja boa contra Galinha, né? Bom, galera Tá aí, ó É, como eu disse Mas é o problema Da galinha mesmo De resto Tá top Aí você pode tirar aí Do seu deck Alguma coisa ali A vinha, talvez E colocar O junco Ou alguma outra planta Boa contra a galinha Beleza? Ó, a pontuação foi Um milhão e quinhentos mil Vamos falar um milhão e seiscentos Pra ficar, né? Numa média ali É, o oponente Estou na segunda vitória O oponente fez trezentos mil Vamos ver se esse deck aqui Vai ser bom ou não, né? É, daqui a pouco Quando a gente Se a gente chegar na sexta vitória Vamos ver se eu consigo Já, já eu volto Estou de volta, galera Falei tanto do junco Vamos testar um deck só de junco Uma coisa é certa Não vou ter problema com galinha Agora Se o junco vai conseguir Destorir os zumbis grandes Aí é outra coisa, né? Vamos ver É, eu vou fazer isso Aí eu pego a produção de sol Deixa eu ver como é que vai ficar aqui Tá Então eu vou ter que tirar E vem você aqui Pronto Eu não estou tirando a tripla ervilha Nem o tronco Talvez o tronco Vocês podem tirar Mas já que eu estou deixando a tripla ervilha Deixa aí, a verdade é essa Deixa aí Vamos nessa Deixa eu só testar uma coisa Se eu der o vamos nessa E tirar o tronco Ele me dá sol Não, não me dá o sol É que na arena não dá mesmo não, né? Qualquer planta que eu for tirar Bom Vamos nessa Vamos ver Se eu consigo Aqui o objetivo vai ser o seguinte Encher o campo O mais rápido possível Vou enchendo e vou fazendo menta Beleza? Vamos ver Se vai dar certo Galera, estou de volta aqui Porque estou tendo problemas Vocês estão vendo O junco O junco Ele é bom, né? Contra Pequenos zumbis Mas Quando vem os zumbis mais resistentes Ele começa a ter problema, né? Está vendo que com galinha Eu não tenho problema O problema é os resistentes ali O touro, a mulher ali, né? Chatona Mano Moiou, hein? Moiou Que eu estou sem menta Vou explodir aqui Ver se eu acho alguma menta Na verdade Agora eu só vou tentar vencer Que a O deck não conseguiu, né? Não conseguiu Manter o campo Faz a menta o mais rápido possível Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Explode aqui Será que eu vou conseguir a vitória, mano? Pelo menos a vitória Está complicado, hein? Vou ficar fazendo A vinha lá atrás Ver se eu consigo a vitória Pelo menos Me dá só o jogo E aí? Por favor, não me passa não, cara Não me passa, cara Você não vai me passar, né, cara? Não, não vai Você não é louco? Não vai, né? Tá É Não tive problema com galinha Mas tive com todos os outros Então Usa o junco Mas usa ele Só pra levar a galinha mesmo Faz o seu deck lá De planta bruta Que mata o zumbi grande E bota lá o junco Pra você não ter problema Com a galinha Caso o seu deck Só a planta principal Não Não se dê muito bem Com galinha Beleza? Igual o último deck Que eu fiz aí É isso Tá aí o deck do oponente Ó, a ervilha, né? Top de linha Vou fazer ainda decks de ervilha Certo? Vamos abrir aqui a pinhata Bomba romã Pedra espinho E batata quente Já já eu volto aí Tô de volta, galera Vamos com um deck sombrio Vamos lá? Né? Seguinte Deixa eu ver aqui, velho Eu vou tirar aqui, ó Os troncos Vou deixar a triple ervilha Beleza? Vamos nessa É... Eu peguei o junco Que eu não sei se esse deck Vai se dar bem Com as galinhas Então eu faço isso Aí eu pego um junco Coloco aqui E outro aqui Tomara que esses dois aí Dê conta, né? Não é possível, né? Me ajuda aí, né? Né? Vamos nessa Peguei a menta ali Sei não, hein, galera? Será que vai dar certo? Tomara, hein? Preciso de uma pontuação maneira Pra Conseguir a vitória Vamos ver Aqui eu vou fazer o seguinte, ó Vou tentar Isso aqui leva ele Leva, que beleza Eu vou tentar ir enchendo o campo Certo? E ir controlando aqui Fazendo a menta Quando precisar Certo? Vamos ver se vai dar certo Se eu tiver algum problema Eu volto rapidinho aí E falo pra vocês Tô de volta, galera É, não tô conseguindo Controlar o campo, hein? Não tô conseguindo A produção de sol Tá ótima Vou tentar Pelo menos a vitória Será que vai dar, velho? Não sei não, hein? Ó, o zumbi ali Não morre também Imortal, né? Deixa eu ver Eu vou tentar Se o jogo pudesse Me dar mais um adubo Seria muito bom o jogo Lá em cima Valeu Toma aí Vamos, jogo Eu preciso desse adubo Morre aí, touro Valeu Aqui e aqui Puxou Se não fosse, galera Se não fosse a menta Eu não tinha ganhado não, tá? Se não fosse a menta Eu não tinha ganhado De jeito nenhum Porque A menta já me salvou No início da partida Que ela puxou uns zumbis ali Que eu não ia conseguir Matar não, tá? Então é um deck arriscado É arriscado Conseguimos a vitória Tamo aqui na quarta, né? Então Enfim, a média deve ser maior Do que isso aí Que a gente tá vendo Esqueci de ver o deck do oponente É burro, brincadeira Enfim Vou fazer o seguinte Então esse deck aqui Dá pra você vencer algumas Mas é no limite ali Pelo menos até a quarta vitória Agora eu vou começar A ver as ervilhas Que eu preciso chegar Na sexta vitória Depois que eu chegar Na sexta vitória Caso eu consiga A gente já fica de boa Pra testar algumas doideiras aí Beleza? Já já eu volto aí Tô de volta, galera Tá aí o deck Eu peguei a telebatata mina Se eu tiver algum problema Ela traz o zumbi Que é o problema pra trás E leva ele Né? Fiz ali a produção de sol Tem que ter Acredito eu Vou fazer primeiro isso aqui Pera aí Acho que é mais importante Beleza? Aí no caso Tronco Isso Tronco Isso E tronco Faz isso aqui Por enquanto assim Vamos nessa Aí eu vou Produzir o sol aqui Tentar dar uma controlada No campo É importante a vitória Nessa partida, né? Ó Espera um pouco Faz aqui atrás Pra pegar o Fogo ali, ó Perfeito E aí eu vou começar A colocar O campo Beleza? O galinha Esse vai me dar problema Não, ele me ajuda aí Vamos lá então Vou fazer o campo aqui Vou ir com calma Se eu tiver algum problema Eu uso a telebatata mina Aqui na frente Que ela vai pegar o zumbi Provavelmente ela vai pegar O zumbi Que eu tô tendo problema, né? E vai jogar ele lá Pra trás de novo Vamos ver Tô de volta, galera Tá aí, ó Deu pra montar o campo Certo? Deu pra montar de boa É... E depois que montou Não tem os zumbis Não tem muita chance não A verdade é essa Tá aí, ó Muito boa É... Estamos na quinta vitória Certo? Fizemos 2 milhões e 900 Vamos arredondar, né? E o oponente fez 1 milhão e meio Olha que interessante Estamos na quinta vitória Já estamos 1 milhão e meio Pontuação Tá alta nessa arena Pelo que eu tô vendo Certo? Ali ele usou Quadranabo Provavelmente ele usou Esse quadranabo Ali no Buboliche, né? E ficou usando Adubo ali no Buboliche Limpando o campo Ele usou Aquela trepadeira elétrica Pra se livrar Das galinhas Com certeza, né? É isso aí Nosso deck foi muito bem Agora é o seguinte Eu tô Mais aliviado agora Porque é o seguinte Mesmo se eu perder A gente vai Conseguir ver o deck Do oponente E vai ver a média De pontuação Beleza? Então agora Eu vou testar o seguinte Eu vou testar A Mega Metal e Ervilha É cara Vamos ver se vai ser O suficiente Não vou Precisar nem mudar Muita coisa Certo? Ela vai ocupar O espaço de uma planta Já que a Triple Ervilha É obrigatória A utilização aqui, né? Eu vou ter que tirar Vou ter que tirar aqui, né? Não tem muito o que fazer, não? Vamos com ela Será que ela é nível 3 Vai fazer mais pontos? Minha preocupação É conseguir montar o campo Né? Vou deixar assim Essa Triple Ervilha aqui Eu vou deixar, tá, galera? Vou deixar Não tenho porquê Tirá-la daqui Vou Fazer agora Né? Vamos dar o play Vou tentar ir fazendo agora As Mega Metal e Ervilha Não sei se vai dar não, hein, velho? Tá um pouco, né? Esquisito aqui Pelo preço dela Vamos ver Se vai dar certo Eu vou primeiro Pra evitar Eu vou ir fazendo As Triple Ervilhas primeiro Tentar fazer em tudo aqui Triple Ervilha Pra gente já ter uma defesazinha aí Ó, ali embaixo tem problema Segura, gente Segura, segura Deixa morrer, não Boa Beleza Vou fazer dessa forma Vamos ver se vai funcionar Vamos lá Tentar fazer essa forma Vamos lá 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 Tô de volta, galera, ó Mais pontos do que a Triple Herville, hein Tá aí, ó Três milhões Será que dá pra passar disso? Quatro milhões não vai dar, mas tá ótimo já, né Ó, a média ali, ó Um milhão Vamos colocar um milhão e seiscentos mil De um milhão e quatrocentos a um milhão e oitocentos, né Vamos deixar uma margem aí É, vou colocar assim Sendo a média de pontuação dessa arena Então todos os decks aí que você fez Que esteja acima de um milhão e quatrocentos por aí É, já vai ser top de linha Nesse torneio É um torneio que tem uma pontuação Não foi tão alta, né Vamos dizer que foi média, eu achei que seria mais alta Não foi a pontuação baixinha, mas também Não foi muito alta, não, né Manga Enfrentei o Manga Com o domínio quarenta ali É bruto, né Aí é bruto Né Com certeza ele não teve problema com galinha Tá aí Seguinte então, ó Vamos lá Agora é o seguinte Tô de boa pra poder testar alguns decks É Principalmente pra galera aí Que Não tem Muita planta de arena Tem mais planta do modo história Vou testar aqui Já que a gente sabe Que a média aí Vai de um e quatrocentos A um e oitocentos por aí, né Por aí Certo? Então eu vou fazer deck aqui Já já eu volto E deixa nos comentários aí o seu deck Beleza? Tô de volta galera Fiz um deck aqui mais pro pessoal É De início, né Que tem planta aí do modo história Não sei se vai funcionar Mas aí Foi o que eu pensei aqui Que é o seguinte, né Você que não tem trepa ervilha Fazer No caso Tronco aqui, né E encher com isso aqui Não sei se vai dar certo É Tem que ficar muito atento Eu peguei aqui O quadranabo Mas eu Confesso que também não sei Se vai dar pra usar não Eu esqueci de colocar Produção de sol, né Aí é burro, né Aí pediu pra perder, né Vamos ver, vai Fazer você aqui Já que tá custando zero Coloca essa batata mina primitiva Aí embaixo Pou Não deu conta É brincadeira Deixa passar, vai Deixa passar Acabei errando, velho Mas é burro Ao invés de fazer Produção de sol, né Mas vamos lá Dá pra gente recuperar Aí a gente dá um desconto No final da partida aí Esse adubo vai ser usado Somente aqui, tá Aí nos quadrados de poder Né Vai de novo Não sei se vai ser o suficiente A gente vai tentando Se eu ver que tem um zumbi Que tá chegando perto Eu tento usar rápido ali Eita Calma, jogo Joguinho, calma Devorador Chop safe Morre aí Boa Na verdade, eu já tô pensando Que eu vou fazer outra coisa Depois Que eu Tô pensando aqui Eu vou repetir essa ideia aqui E tá alguém ligando pra mim Se tiver um mau contato aí, galera É por causa da ligação Beleza? Foi mal aí É, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma alteração Nesse deck Ele tem tudo pra funcionar bem Mas de uma forma Um pouco diferente Beleza? Dá pra ativar o carrinho? Vou ativar aqui Pra levar esse velhinho Pronto Faz aqui Adubo Ó, não tá ruim não Se passar de 1 e 400 Já tá ótimo, né? Ó Interessante isso aqui Só que é o seguinte Dá pra fazer melhor Eu cometi um erro ali no início De produção de sol E tem uma outra coisa Que eu vou fazer Que eu acho que vai ficar melhor ainda também Mas por enquanto Vamos jogar essa daqui Já deu pra ver que Tem potencial Não sei se vai chegar na média Mas o deck tem potencial aí, né? Ó, adubo aqui Vamos ver se eu consigo limpar esse campo Pelo menos Boa E levar esse devorador Deixa eu bater a mina ali Pra tentar levar ele Não morreu O cara é bruto Eu preciso de adubo Vai ativar o carrinho ali Eu pego o adubo E uso de novo Uso E pronto Acelera Que esse é o desempenho do deck Mas dá pra ser melhor, né? Olha Chegou praticamente na média Ali, olha lá 1 e 400 É de 1 e 400 A 1 e 800 Né? Aqui não deu pra vencer O oponente fez 2 milhões e pouco 2 milhões e meio quase A ideia dele foi Produção de sol Com a trepadeira Brilhante Eu uso um pouco Deveria usar mais Ele tem uma meta Nível 10 Que faz uma diferença Grande, né? Usou Quadranabo No tronco Talvez Acho que foi na tripla ervilha mesmo Ainda produziu adubo com isso aqui Então o combo dele foi bruto Foi um deck bem fechado Bem top de linha, né? E fez uma pontuação maneirona Esse deck aqui eu vou repetir Porque tem como melhorar ele Beleza? Eu comecei errado Não coloquei a produção de sol E tem outra coisa também Que é com relação à posição Das plantas Dá pra fazer melhor É... Quer ver? Vamos fazer o seguinte A gente pode Focar só no meio E esquecer as laterais É uma possibilidade Eu peguei isso aqui Caso eu precise parar o campo Mas eu praticamente nem usei Né? Praticamente nem usei Eu posso pegar alguma coisa Pra proteger Ali na frente Vou pegar uma infinosa Não sei nem se eu vou usar Mas deixa aí Aí, ó Recarrego Mas aí eu tiro a lateral Você vem aqui Faço assim Pode ser um erro Mas vamos ver Então a ideia vai ser o seguinte Mano, esqueci tipo A produção de sol de novo É burro, hein, velho Pelo amor Mano, eu consegui colocar Duas plantas Sem tempo de recarga Vocês viram? Ô, louco Acho que é porque eu cliquei nela Antes de começar, né? A partida Alguma coisa assim Mas eu coloquei ela Sem ter tempo de recarga Com certeza Mas vamos lá, ó Então a ideia é essa aí, ó Enche o campo aqui Faz um monte de quadranapo E vamos ver Então já já eu volto Tchau, tchau Tchau, tchau Tô de volta, galera Tá aí, ó No final aqui Eu acabei Perdendo um pouco o campo Mas recuperei agora Curti, hein Vai mais ou menos Ficar na média ali Um pouco abaixo Talvez É que eu fiquei um tempo Sem Sem ter adubo Aí atrapalha Mas tá aí, ó Panta do modo história O tronco não é, né? Mas o tronco você ganha de graça, né? Se eu não me engano Não tinha um negócio de login Enfim Mas tá aí Certo? Top de linha 1 milhão e 400 O oponente fez 200 mil Beleza? Vou tentar aqui Encontrar mais alguns decks Com plantas do modo história Certo? Não sei se eu vou conseguir Encontrar Mas vamos tentar Já já eu volto Tô de volta, galera Vamos com o Bulboliche Tem um problema de Bulboliche, né? A parte boa É que ele É barato Mais barato que a Tripervilha A parte ruim É que meio que o tronco Aqui não faz muita diferença Pro Bulboliche Eu ainda assim Vou fazer 3 troncos aqui Por causa da galinha Tá? Na verdade O ideal era fazer 5 de uma vez, tá? Eu vou tentar fazer Uma fileira inteira De Bulboliche Assim E assim E aí O que eu vou fazer? Vou começar já A fazer Quadranabos Aqui, né? Do Bulboliche Ou até mesmo Ali na Tripervilha Que tá ali Mano, de novo Esse que está por dição de solo Mano, é burro Aí atrapalha tudo Vamos ver se vai dar certo Mas já comecei mal de novo Brincadeira Galera, teve um corte Para o final Que eu acabei tendo problemas Principalmente com a galinha Mas eu vou Repetir esse deck De uma melhor forma Eu também acabei esquecendo A produção de sol Vocês viram, né? Acho que vai estar Para ter a vitória aqui Mas Foi o seguinte Eu vou de novo com esse deck Mas eu vou jogar melhor Já já eu volto Seguinte, galera Peguei o junco Foi necessário Certo? Vou fazer ele aqui na frente Eu acho que ele consegue Ficar vivo ali Aí eu vou focar Só aqui no meio, tá, galera? Assim Produção de sol Lá ia esquecendo de novo Vocês perceberam Que eu ia esquecendo de novo, né? Fazer um maisinho aí, ó Vou fazer aqui No caso, né? Os quadranabos É isso que eu vou fazer Beleza? Vamos ver se vai dar certo Vou focar no meio Porque Tentar proteger Cinco fileiras De galinha É complicado Então eu vou ficar Desse jeito Inclusive vou fazer Quadranapo Naquela triple ervilha ali, tá? Vou fazer nela também Deixa que ele passar Não dá nada, não Se eu tiver algum problema Já posso usar o adubo Pra dar uma controlada Aí, ó Tamo levando os do meio Que é o mais importante A galinha ali Deixa passar Vem aqui Se eu ver o seguinte Se eu ver que a gente Tá conseguindo E ainda dá pra Expandir pra lateral Eu vou expandir, tá? Ó, já vou usar aqui Porque tá começando a encher de bicho, né? Já usa pra tentar Dar uma limpadazinha Usa de novo Presta atenção ali Se o Junko tá vivo Os dois tão vivos Se morrer Você vai ter problema Com galinha É quase que instantâneo Né? Ó, vou usar já de novo Isso aqui já vou fazer, galera Aqui em cima Pra fazer já Bulboliche lá em cima Comecei a expandir Porque pelo que eu vi Deu pra expandir um pouco Não sei se vai ser O suficiente Mas vamos lá O Junko tá vivo ali ainda Até a produção de sol Na verdade tava vivo Até há pouco tempo, né? Ih, mataram o Junko ali E... Restaura o Junko Boa Eu preciso de adubo, Junko Ó, tem adubo lá embaixo Tá vendo, ó? Eu vou ativar o carrinho aqui, galera Que eu preciso desse adubo Meu deck sem adubo Não sobrevive, não Use aqui E vambora Boa, que beleza Isso aí Sai limpando Preciso de mais adubo Com calma Ih, morreu um Junko ali, ó Faz aqui Eu preciso de adubo, Junko Tá vindo o velhinho maluco Mata aquele touro lá atrás Seria essencial Se não matar o touro Segura com o tronco Ô, valeu, valeu, valeu Toma E aí está Pou, 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 pou Tá O Junko morreu Esse devorador tá quase morto, hein Não é possível que esse cara vai ficar vivo Vai, tronco Taca fogo nele Boa Fala do tronco Ó Vamos fazer a média, hein Será que vamos? Não sei não, hein Nossa Pior que ficou Foi quase Mas não foi ruim, não, galera Interessante Tá aí, ó Pra quem não tem, né Plantas De arena Dá pra vencer algumas Que eu falo a verdade Quase chegamos ali na média Certo Tá aí, interessante Tá bom Não tivemos muito problema com galinha Mas Se eu tivesse ali Nas oportunidades Mais adubo Teria feito mais ponto Principalmente nesse final O que vocês viram Que eu ia conseguir limpar o campo de novo, né Mas Tá bom Beleza Vamos seguir Deixa eu abrir essa pinhata aqui Batata quente Turbinada Turbinada tá proibida nesse torneio Proibida, infelizmente Vou tentar Mais um, galera Deixa eu ver como é que tá a pontuação Beleza Vou tentar mais um Certo? Mais um deck Já tô aqui há Uma hora É Deixa aí nos comentários Os seus decks Beleza Você que tá assistindo Dê uma olhada nos comentários aí Certo? Já já eu volto aí Tô de volta, galera Vou tentar aqui um deck De batata mina Acabei esquecendo de pegar A produção de sol Acontece É burro, né Mas vamos ver se dá pra Ir sem a produção de sol Vamos ver Aí eu faria aqui, ó Uma fileira mesmo De junco, tá? Porque esse deck aqui, meu amigo Se passar galinha Já era Matou o deck Matou, né Vamos nessa Era pra eu ter pego A produção de sol Dá pra pegar Inclusive no lugar Da infinosa ali De boa Acabei não pegando É Enfim Ó, esse bicho aí É complicado Esse aí vai dar trabalho Pra nós Eu vou Colocar isso aqui E ver se segura Segura aí, gente Deixa eu passar, não O E Aí, 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 né Tá bom Vai Acontece Levou ali Boa Isso aqui Na Batata Mina Primeiro na Batata Mina Sempre, né Não acelera o tempo Não Se apresse Porque aqui nesse deck Você ser lento É bom Né Mano, eu vou fazer isso aqui Vai Vambora Vamos começar Vou ter que fazer mais, né Mas Quadanapo Tá vendo O problema de não pegar A produção de sol É isso aí, né Matei a produção aqui Ó, as galinhas Taparam muito Ela ativa As Batata Mina Aí ao invés Da Batata Mina Matar um bicho grande Mata a galinha Aí é brincadeira Preciso de adubo, jogo Eu preciso de adubo É Tá, vai Toma aí Eu não queria usar Muita menta, não Porque galera Que começou agora Não tem Eu acabei esquecendo De pegar a produção De sol Então a gente vai Assim mesmo Vou fazer aqui Onde tem Batata Mina Aí já usa de novo Vamos ver se eu consigo Controlar o campo De novo Ó, deu pra controlar, hein Então esse daqui É o seguinte, galera Dá pra fazer ele ficar Bem melhor O problema é que eu fui Burro aqui E acabei esquecendo Da produção de sol Ó, lá em cima É ideal Ativar o carrinho Tem gente que pergunta Como é que eu faço Pra ativar o carrinho Isso aí é um Troféu que você consegue No modo história, tá galera É um troféu lá E com o troféu Você Passa a conseguir Ativar o carrinho Né Uma vez só Não dá pra fazer mais vezes não Infelizmente Eu preciso de adubo Tem ali no meio Como é que eu faço Pra pegar esse adubo Moio, né Esse aí vai ter que vir Na pressão mesmo Boa Já veio Toma aí Esse deck Dá pra fazer melhor Eu acabei errando Lá a questão Da produção de sol Mas olha a pontuação Mesmo eu errando Chegou perto Da média lá Então dá pra você Tentar aí Usando lá Dama da noite Pra produzir o sol Certo E fazendo ali Os quadranabos Ali atrás Infelizmente Não dá pra usar Turbinada Se você tiver O narcis eólico Pode até tentar usar Pra levar os zumbinhos Mas não sei não Né Tá aqui o deck Do oponente Ele usou essa mente É desvantagem Mas acho que mesmo Sendo desvantagem É top Né Bobolish Tá aí Fez isso aqui Pra matar o bicho grande Ficou fazendo adubo No Bobolish Que foi aquele deck Que a gente fez Top de linha Tá aí Eu curti Ele tá um pouco difícil Principalmente Por causa das galinhas Tem um problema Meio que tem que usar O junco ali Não tem muito Pra onde escapar Beleza Deixa aí nos comentários Galera Os decks Que vocês usaram Certo Você que tá assistindo Dê uma olhada Nos comentários Com certeza Vai ter um deck Top de linha Beleza Espero que vocês Tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo Deixar o like